Vai, vai, menina Eu te amo, de noite de tarde Numa só voz, quem quer batalha boa, grita Sangue, sangue Satisfação, aí Satisfação pela oportunidade Vamos que vamos na cidade, habilidade sensacional Vem, sai pesado, eu aqui já tô legal CBF, CBF, tranquilidade meu parceiro Que agora você pegou o CDF Agora vou, que vou, cê tá ligado, passa mal Você é XA, XA, décimal Sabe por que na batalha cê já vai descendo, mano Que eu vou fazendo verso, desenvolvendo meus planos Cartesiano, mano, sabe como aqui eu chego Periculoso mesmo, na batalha eu trago enredo Periculoso da quebrada, então presta atenção Teologia mais pesada, passando a feganistão Muita fome na quebrada, na batalha Logo entrega, via dinamita mesmo, tá morrendo, brother As pedra, cê sabe que concreta E agora vou concretizando Faz o seu negócio mesmo aí, não chega, não empangou Ele rima desse jeito e eu chego sem heresia Tá ligado, não é meu mano, não rimo pra te faria Vou ser fraco pra caralho e eu rimo no dia a dia Isso é falta de gadenal e excesso de esquizofrenia Tá ligado, tá ligado, tá ligado Essa fita tá ligado que eu chego na improvisada Você acabou de falar que é o CDF Você é do bullying, eu afogo a sua cara na privada Se liga, meu maluco, o bagulho é muito louco A gada que chega e já manda na intuição Tá ligado que é GTA 4, é Nicobelic E hoje você não consegue completar a missão Então se liga, mano, que eu entro na sua mente Que eu chego, manda na fita, que é o Kit, não Kit Kat Já que é Nicobelic e GTA 4 Na sua cara é Kalashnikov, é tiro de AK-47 Vamos lá Barulho para as irmãs do Mil Rouse HD Jurados, 3, 2, 1 1 a 0 HD Recomerce, filho Vô! 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 Se tu ama essa cultura como eu amo Essa cultura aqui tá Hip talking е é eu amo essa cultura como Esta cultura aqui tá RIP, Hop é é é eu E aí Milhouse, Milhouse, cê tá ligado que eu chego aqui sem heresia Tá tocando na cara meu mano, porque a mina de nossa tete te causou miopia Então se liga meu parceiro que o bagulho é louco, eu falei de miopia Porque sabe que meu piso ali aqui é sujeiro e não limpa nem se você tiver miopia Então, se liga meu mano que o bagulho é muito zaleiro, você não entende aqui o trocadilho Porque você é pra go pra caralho, tá ligado meu parceiro, tá cê é PT, é mioxa, é cá do trilho Porque você é trouxa, tá ligado mano, cê tá aqui cara, carroxa Tá ligado meu parceiro, eu já falei que cê é banho nessa vista, tá ligado que você fecha com os coxa Então, se liga meu mano que o bagulho é muito zaleiro, é um hz que chega mandando fixa ali e a sua casa cai Você é fraco pra caralho, tá ligado no speed flow, que chefe é chefe, né pai Então se liga meu parceiro, que você fecha com os PF, mas sabe que pai é pai né chefe, por isso que eu baixo a cabeça Vem aí meu moleque, você tá ligado eu bata ele moleque em dois agora na fita Satisfação Wow 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 Tô enjoado, tá ligado, cê tá sabendo hein, aí Suave camarada, vou chegando na batalha, vou fazendo a rima agora, cozinando o seu fim Você falou pra caramba, falou lelelá, e essa língua tá tomando até dramim? Eu tô dormindo, mas não tá desenvolvendo, cê sabe na batalha, meu parceiro, que eu chego na batalha, a gastação agora tá estremecendo Mano, sabe na batalha, vou fazendo a minha rima que agora é bem bolada, você é HD, já percebi pelo tamanho do coco, é TV de 3 polegadas Cê, agora tá acontecendo, mano tá ligado que a rima é precisa, mano, pro boné descer nesse coco, só se você passar um óleo lisa Vai, não tá difícil, sabe que agora você cai pro precipício, vou fazendo a rima na bolada, e agora eu vou chegando na edifício Sabe que a batalha é agora, eu vou chegando na rima, bagulho aqui é legal Depois cê quer falar do meu flow, cê que pegou emprestado todos os meus guardenal Terceiro! 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 E aí, jurados! 3, 2, 1! Terceiro, não deu pra mim! E quem sai sangrando aqui é você, cê pode crer que quem sai intacto é o HD, até porque mano, você fica na bad Fala do meu coco e sua testa, parece a tela de um iPad Pode passar, só que a rima é improvisada, a tela é queda e pede e você pede pancada Sabe por que na rima a bola é bem estruturada, aí meu parceiro chega a rima elaborada É você que rima assim, agora cê tá de pista, pede pancada é você, porque sua puta masoquista Você é idiota? Nerd, eu vou te tirar de chacota! Puta não é código, freestyle é o relato, falar de GTA seu código vai a jato Sabe por que freestyle agora eu trago meu relato, independente lava jato, na batalha lava os rato Aquele rima é que desse jeito, no rap é que vira meme, acabou de engolir o louco toda FM Tá ali, 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 tá ali Vira eu e canapapa é a do que o vagão da CPT Nossa, eu rima assim, o freestyle é natural, pega FM em frequência, vai ficar até sem sinal Você rima desse jeito, a rima que é cativa, acho que é do oriente, sua rima não é nativa, cê entendeu? Essa aqui é a fita, a rima não é nativa, dente pequeno e gigante, é o tamanho da sua gengiva Olha só que eu sou seu de ex, nessa aqui eu vou falar, tô falando japonês, Lolo Koko Koshua Bola pra trás de lá, que fez a atenção, e do outro é beijado, então cê tá duas pessoas E aí, barulho para as rimas do HD! Mil Rousey! Mil Rousey! Jurados! 3, 2, 1! Mil Rousey! Aê, aê! Lolo Koko Koshua, parça, Lolo Koko Koshua Que que quer dizer isso aí? Lolo Koko Koshua Não sei, menino... Obrigado.